Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui no Clube Geraldo Santana, mais precisamente no Bulerama, onde vamos começar o primeiro episódio do Prozeando com a Tia, meus amores. E aí, meus queridos, e também eu trouxe para esse primeiro episódio esse queridão aqui do Palmolini. Calma, 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 eu confundi com o Palmolini, será que eu confundi com o Palmolini? Caraca, baita jogo, hein, um dia eu estou ali para o canal. Pai, a minha quinta série não tenho condições de jogar aquele jogo. E a Tassi está bem pronta, né? Meu primeiro pau, o pau que ninguém conseguiu, colecionando pau. Olha minha coleção de paus, tem várias, né? As Tassi estão prontas, né? Pelo menos. Lembrando, o Pau World é um jogo, né, que foi lançado e está cheio de polêmicas junto com a Nintendo. É um jogo, apenas, calma, calma. Calma, calma, que tem coisa pior. E para falar em coisa pior, tem uma coisa que arrebenta a cabeça de muitos streamers. E nós já vamos começar com mais ou menos com o pé na porta, tá? Como é que é você conseguir equilibrar a expectativa e a felicidade de metas que você alcança, porque o canal está em crescimento, com a decepção dos números que você não alcança ou desejaria alcançar ou o tempo para isso? Como é que ele dá com essa dualidade no canal? É uma pergunta bem, bem difícil. Eu, sinceramente, eu creio que eu estou sempre para aprender e não para ensinar. Mas o pouco de experiência que eu tenho nesses pouco mais de dois anos trabalhando em streaming, trabalhando na plataforma que é o YouTube, que é a plataforma mais concorrida do mercado, é a seguinte, o canal, quanto mais tu trabalha, mais sorte tu tem. Tem aquelas frases meio tônicas, mas que elas são verdades. Desde que eu comecei, eu não parei de trabalhar. Então, hoje, eu não tenho um outro emprego. Meu emprego é ser streaming. Então, tipo, eu faço hoje, né? Eu sou um streamer e, tipo, eu faço hoje o streaming na plataforma. Então, esse é o meu trabalho. Então, eu imagino que cada vez vai melhorar. Mas nesse percurso de, como tu disse, em ascensão, que por mais que seja pequena, às vezes dá uma subida, às vezes dá uma baixada, vai ter períodos que é muitos dias de luta e pouquíssimos dias de glória, né? Então, é assim que funciona hoje a minha expectativa. É muito trabalho, sabendo que vai ter um resultado, mas tem que ter uma tranquilidade. Não dá pra... Tem que ter muita tranquilidade pra que isso não afete, né? Até o julgamento. Não afete, inclusive, o teu ânimo, né? Porque ninguém é robô, né? A gente é humano. E simplesmente falar da boca pra fora que não tem desânimo. Ah, eu sempre fui focado. Eu nunca pensei na minha vida em desistir. Cara, isso é balela de quem já tem um milhão e tá ganhando bastante dinheiro com o YouTube. É, até eles muitas vezes falam que é complicado no meio da trajetória e tudo mais. Mas essa questão do trabalho que tu tinha, tu disse que hoje o teu trabalho é ser streamer. Perfeito. O que que fez tu sair do teu CLT, ou emprego que tu tinha anterior, pra desgravar esse ambiente virtual? Dá pra se dizer que teve alguns fatores. Posso citar o fator, eu gostava sempre muito de me comunicar, e sempre gostei muito da galera do game, da galera que gosta de jogar, da galera que gosta de um desafio, da galera que quer sempre estar se... Ah, de repente, querendo uma escala maior, um desafio maior, sempre tá se desafiando. Essa foi uma. E combinava muito com o meu setor, que era vendedor. Sim. Então era sempre um desafio, era sempre uma meta ser batida, era todo dia, a gente tava sempre matando um leão por dia. Esse foi o fator inicial, que eu achei que combinava. Eu acabei trabalhando no ramo de informática e games, onde eu me saí bem na venda, acho que até por conhecer bastante do produto, por não apenas conhecer como vendedor, mas por ser usuário, acabou me ajudando muito na hora da venda. Sim. Porque eu não falava a parte sistemática da característica, eu falava o que realmente, eu mostrava o que realmente, a pessoa estaria jogando, o que a pessoa estaria fazendo com o produto que eu estava vendendo. Então, isso já puxou uma questão de, cara, eu mostrava pras pessoas, a pessoa vinha assim, eu quero jogar tal jogo, e não quero que trave. Montava a configuração do PC, ou indicava um console, e mostrava pra ela na tela do próprio YouTube um comparativo. E esse comparativo servia muito como janela de venda. Porque eu mostrava pra pessoa, eu virava a tela pra ele dizer, ó, se tu comprar esse produto, tu vai jogar nesse nível. Se tu comprar esse produto, tu vai acabar jogando em outro nível. Isso acabou me gerando uma expectativa que quase sempre que eu mostrava isso, a pessoa dizia, quem é esse YouTuber? Me dá o canal dele que eu vou me inscrever. E aquilo começou a corroer a minha cabeça assim, cara, eu estou trabalhando todo dia vendendo, fazendo a minha função principal, e automaticamente mandando pessoas para canais que eu nem, tecnicamente, que não tem nada a ver, entendeu? Então aquilo também ajudou. Mas, essas duas questões são questões cotidianas, que podem ter acontecido com muitas pessoas, mas tem uma que o foco é bem mais complexo, mas o declínio do comércio, o declínio do salário de um vendedor, o declínio, ou enfim, a ascensão da compra via internet. Então esse assunto é um assunto delicado que tem muito, muito tempo a ser debatido, mas esse foi um dos fatores principais, na qual eu trabalhava igual ou muito mais para alcançar um resultado final muito menor. Então aquilo começou a me corroer também. Pô, eu estou trabalhando, 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 tem que trabalhar mais e o valor é sempre menor. Então, tipo, a conta não batia, né? O local vendia, vou dar um exemplo, sei lá, local que tu trabalha indiferente, vende X menos, só que o teu salário cai pela metade. Aí, tipo, o percentual não está batendo, entendeu? Eu me considero um cara bom até de matemática, o percentual não batia direito, assim. Pô, baixou um pouquinho a venda aqui, mas meu salário cai pela metade e tal. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, fora todas as brincadeiras, né? Um fator relevante para mim ter... Eu falo que eu vestia camiseta, né? Até eu mesmo tinha uma espécie de preconceito com isso. Ou pela idade, enfim, ou por não ter tanto conhecimento no ramo de streaming. E... Cara, eu vestia camiseta. Hoje eu sou um streamer. Com muito orgulho eu falo isso. É tudo muito novo. Como eu digo, eu estou todo dia aprendendo alguma coisa. Todo santo dia aparece alguma coisa de isso. Olha só, isso eu posso usar. Quando eu olho o ambiente hoje, eu olho, pô, isso aqui pode ser alguma coisa que eu posso produzir. Quando eu olho alguma coisa dentro do jogo, a minha mente já está produzindo a thumbnail do que eu estou fazendo. Sim. Então, foi essas coisas que me levaram a me tornar o que eu sou hoje. E agora, é como eu não tenho volta. É isso. Não tenho volta. E até essa questão também, por exemplo, existe o preconceito em relação a quem não conhece o mundo dos games, a questão de streamer, que tu mesmo mencionou a situação idade. Essa variável, normalmente, é colocada em vista de quem é fora do mundo gamer e fora do mundo do youtuber, quando junta esses dois, olham, o que é que esse barbado quer jogando joguinho no YouTube? E tu diz que tu não tem vergonha de falar sobre isso, né? Azar o chá de merda que fica incomodando. E tem, hein? E tem, né? E como é que tu enxerga essa questão assim? Como é que tu aprendeu a desenvolver essa postura? Cara, azar o que pensam de mim. Eu sou isso hoje. Vamos lá. De novo, não vou te dizer que eu já tenho uma postura fixa. Eu tento, mas tem dias e dias, né? Assim como organicamente, nosso organismo, ele nem todo dia é a mesma coisa. Sim, claro. Então, quando tu vai demonstrar a tua face ali, quando tu vai mostrar na webcam ali, tem dias que tu tá ali como qualquer outro trabalho, gente. É um trabalho. Todos os dias que tu vai trabalhar, nem todos eles tu está bem. Mas o teu profissionalismo, que tu vai adquirindo com o tempo, que tu vai adquirindo com as questões, é o que faz tu manter uma média. Então, na média, eu vou descobrindo aos poucos. Uma coisa que eu sempre admito e falo hoje, já falei em várias lives, quem acompanha o trabalho, é que eu não tava preparado pro tamanho de... Posso falar assim? Pode falar, vai, manda, 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 manda. Com o tamanho da imbecilidade que existe na internet. Ah! Eu não estava preparado. Tem essa espécie aí, ela não faz isso, infelizmente. Eu tenho quase 40 anos hoje, eu tenho bastante experiência no ramo de trabalhar com pessoas, eu sempre trabalhei com vendas, eu sempre me comuniquei, mas essa questão do virtual, que qualquer pessoa é qualquer pessoa, e qualquer pessoa escreve o que quer, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo como lidar com isso. Quem disse que eu tô numa boa, eu simplesmente vou lá, bloqueio, vai embora, tchau, beijo, me liga. Nada a ver com a questão da idade, mas tem questões ou do jogo, ou do YouTube, ou de tem perfil que manda assim da CLT pra mim. E a CLT como vai? Tipo, umas coisas assim, sabe? Tipo, os caras... E aí que eu imagino, assim, que daí, só um parentezinho sobre esse tipo de hater, geralmente esses haters são mais jovens, eu imagino, porque tem mais tempo e não tem nada pra fazer em casa, né? Não estão trabalhando, né? Aí esse cara que é mais jovem, que entende dessa nova profissão, que é trabalhar com o YouTube, ele, ele, se ele não entende, aí que mora o preconceito. Como é que eu vou querer que não exista um preconceito sobre uma profissão que é tecnicamente nova, de uma criatura que tem... Vou chutar, tá? Entre 10 e 16 anos, que nasceu com a internet jogada na sua cara. Então, como é que eu não acho que eu não vou ter preconceito com um colega meu de colégio, que estudou comigo e tem quase 40 anos, e quando eu disse que eu virei YouTuber, o cara riu da minha cara. Então, é normal isso, entendeu? Isso é uma coisa que eu tô aprendendo, e eu tô... Eu acho que há pouco tempo eu tô indo bem. Sim. Tô conseguindo pegar esse tipo de preconceito, que é um preconceito, né? Preconceito é um conceito previamente estabelecido sobre uma coisa que tu não entende. Então, basicamente, muitas pessoas da minha idade, muitas não, mas algumas. Algumas, quando eu comentei, parecia que eu tava fazendo uma piada. Era uma piada. Então, tipo, se eu não consigo fazer com que o jovem de 10, 16 anos, que nasceu com essa tecnologia, consiga entender, por que que eu vou conseguir fazer um cara que tem a minha idade de quase 40? Então, o preconceito vai existir. É o que tu falou, é o barbado. Ah, barbado fazendo esse tipo de coisa? É um trabalho. E vou dizer pra vocês que com muito trabalho é possível ser um emprego, né? É possível ser uma fonte de renda. Sim. É. E, realmente, muitas vezes é estranho mesmo, porque é apurizada. Eu não sei se até onde eles se ofendem ou não, por ter pessoas mais velhas num ramo que eles adotaram ser deles, que é o mundo dos games. Porque eu não vejo muito nexo, sendo que a maior parte de quem tá no universo gamer são acima de 30 anos. Que frequentam lives, que têm lives, que têm canais. Não é agorizada. ontem mesmo, ontem mesmo, antes de eu entrar na live, eu sou um cara que... Eu consumo o YouTube, e agora mais, até por conta de eu fazer sempre uma anamnese, sempre... Tá sempre... no mercado. Então, tem vários canais que produzem praticamente a mesma coisa que eu produzo, o mesmo jogo, o mesmo estilo. Antes de eu entrar na minha live de ontem, sábado, à tarde, tinha 24 pessoas fazendo a mesma coisa. Do meu nicho. Então, tem muita gente fazendo. O YouTube em si, que é a plataforma que hoje eu faço o streaming, ela é extremamente concorrida. E por conta dessa concorrência, por conta disso, cada vez mais eu digo, olha, se eu estou fazendo a mesma coisa que várias pessoas estão fazendo, e automaticamente o canal tem uma ascensão, ele tá subindo, ele é um canal muito pequeno, eu tenho meus pés no chão, eu sei exatamente o que eu fiz e hoje o que tá produzindo, que está evoluindo, eu tenho essa ciência, mas eu tenho muito o que aprender. Mas, voltando na questão numérica, é muita gente produzindo. Não é difícil manter essa questão de ou preconceito, ou daqui a pouco o mais jovem, como tu citou, ah, esse universo é meu. Existe isso também. Existe um milhão de fatores que fazem a criança, ou de criança, mas enfim, a gente joga, o jogo que eu jogo hoje, a gente joga com 10 anos, 9 anos, 8 anos, inclusive comigo jogam, às vezes, crianças, 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 né? Então, tem um pouco disso, mas eu acho que dá pra dar uma driblada nisso, porque eu não falo a linguagem do tiozão, entendeu? Eu não sou o cara que fala, ah, porque tu tem que parar de sair pra estudar. Não, calma, se tá te atrapalhando, vá lá, estuda. Tem um monte de fatores que quando é criança, eu tenho também uma responsabilidade. Exatamente. Existe uma responsabilidade em mim, então, por isso que, no canal Pia Molina Gameplay, quem vai lá pra assistir, pode deixar a criança assistir. Não sai besteira. Pra dizer que não é 100%, pessoal, às vezes capa um palavrãozinho aqui, alguma coisinha lá, eu vou me fazer de santo também. Não, mas é raro, eu frequento e eu sei que é muito raro. É difícil. Então, por conta disso, a gente acaba também ganhando o público que são os pais. nem todos são frequentes, nem todos são, estão presentes, mas eu acho que esse é um tipo de linguagem que faz, por exemplo, algumas crianças assistirem e os pais deixarem. É uma coisa que eu luto, assim, pra pessoal, ó, estamos se passando, vamos voltar pro assunto, aqui é jogo, e é assim. Então, por conta disso, respondendo a tua pergunta, existe sim o preconceito. Ah, o tiozão, quem é aquele cara ali fazendo, então, por não ser conhecido, tem a questão também, que talvez tu queira abordar também na questão de o público gaúcho. Eu vou chegar nele na próxima pergunta. Tem isso aí também, mas eu acho que falar, eu acho que o que me dá um pouco de tranquilidade é trabalhar tanto tempo no comércio. Trabalhei muito tempo na área de vendas. Então, eu sempre estabeleci uma coisa, eu não vou tratar o seu João 90 anos igual o Enzo 8 anos. É outra, é outra mecânica, é outra fala, é outro trabalho, mas a gente já tá falando de comércio, mas enfim, eu acho que a gente consegue conciliar, assim, essa questão de conseguir conversar, e eu acho que nem Jesus agradeceu todos, mas eu acho que nessa parte eu acho que eu tô indo bem. Tá indo bem demais, sim. Buenas, meu querido, nós somos aqui, porto-alegrenses, gaúchos, de uma cultura e uma tradição muito enraizada. Eu sei pela minha parte o preconceito que há das pessoas que me veem, principalmente na internet. A tua questão, como é que fica com essa galera e esse conceito tradicionalista todo? Eu gosto bastante de verificar números do canal. O que que tá certo, onde eu tô acertando, onde eu tô errando, e uma dessas métricas mostra justamente as cidades que mais acompanham o canal. Por um fato de ser uma metrópole, por um fato de ser uma, eu chamo de meca, né, da tecnologia e de pessoas voltadas pra isso, São Paulo é a cidade que mais assiste o canal. Contuamos aí. A segunda cidade que mais assiste o canal não é Porto Alegre. É em Pernambuco. E só em um terceiro lugar é a cidade que mais assiste o canal. Isso num parâmetro geral, tá? Não foi tipo três dias, dois dias, desde o início do canal. Então São Paulo, disparadamente, um beijo a São Paulo. Pernambuco, um beijo a Pernambuco também. E depois vem aqui o Rio Grande do Sul. Existe aquela... Pra mim hoje é uma falácia, tá? Talvez antes funcionasse, mas pra mim hoje eu considero uma falácia. Olha ali o jogador de futebol aqui do Rio Grande do Sul, vou seguir ele. Olha ali o cara foi pro Big Brother aqui do Sul, vou voltar nele. Olha ali que legal um cara na novela, um ator Ile Gaúcho, que legal você do trabalho dele. Cara, eu ouvia muito isso na minha infância. Hoje, pelos números que o canal mostra, eu sou imensamente agradecido ao povo porto-alegrense por estar assistindo as lives. Mas o percentual eu achava que seria muito maior por ter a linguagem, por ter a familiaridade, por ter o... A gente sabe, a gente percebe no nosso sotaque. Talvez nós não... Aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a gente não sinta e não perceba, mas nós temos um sotaque. Sim. Então, por conta disso, eu sinceramente... Eu odeio o sotaque, Tchê. Ah, como não? Ah, não, fala essas coisas. Ah, não. Que legal se tu quer. Que boné. Fora as brincadeiras, eu achava, sim, de verdade, que o público gaúcho tivesse um número mais expressivo. Por quê? Principalmente quando eu iniciei o canal, a grande maioria de quem me assistir eram os meus amigos, os meus colegas. Então, pegando toda essa leva de desde o início do canal e ainda assim estar em terceiro lugar, não me ofende, mas eu fico pensando que tem alguma coisa que está errada, porque, pô, valoriza o produto que é daqui. Eu não estou dizendo que só gaúchos têm que assistir o canal. Muito pelo contrário, eu estou na internet, tem pessoas de vários e vários lugares que assistem o canal. sou muito grato a isso. Porém, todavia, contudo, não tem, não tem. Não falar isso, eu gostaria, sim, que o público gaúcho, até pela representatividade da fala, da gíria, do sotaque, eu gostaria que o público gaúcho, porto-alegrense, fosse maior nos números que assistem o canal. Gostaria muito. é isso, é até uma questão que, por exemplo, com os tropas da tia que eu vinha fazendo, eu encontrei sempre na grande maioria dos streamers, São Paulo e Pernambuco. Justamente os dois, os dois... Justamente os dois estados, a escola está te referindo. Então, a questão, pelo que eu estou em cima do que tu diz, é uma probabilidade, porque, poxa, eu invadia locais, canais, aleatoriamente. E acompanhei alguns, inclusive. E acompanhei alguns, inclusive. E normalmente, eu era São Paulo, eu era Pernambuco, raramente um mineiro, raramente... Bom, gaúcho, então, era algo assim, uma agulha no paneiro encontrar um gaúcho. Mais um motivo para o que eu falei anteriormente. Mais um motivo para acreditar no que eu realmente falei, que é de coração. se o cara que, o gaúcho, está assistindo um produto que é daqui, tu mesmo, brilhantemente, já conversou comigo sobre essa questão de ser conhecido onde tu mora, cara, tem tudo isso. Eu, sinceramente, falo de novo. Não quero sazionalizar quem vai assistir o canal, mas eu, na minha percepção, eu esperava mais, mais pessoas assistindo, principalmente da nossa terra aqui. Sim, sim. E isso me leva a pensar a seguinte situação, será que o povo gaúcho é tão gamer quanto nós pensamos? É muito difícil saber se o público gaúcho é gamer ou não. o mundo no qual eu vivo, a internet hoje, as coisas que eu consumo, a rede social, o YouTube ou outra plataforma de streaming, ele vai fazendo meio que uma, ele vai pensando informações. Ele vai pensando informações. para mim, todo mundo que está na minha volta é gamer. Talvez nossas bolhas, né? Perfeito, mas a bolha que, a bolha criada não apenas fisicamente, a bolha é criada virtualmente. Então, hoje, eu tenho a impressão por ter trabalhado muito tempo em loja de games, por trabalhar hoje com games, que praticamente tudo que gira ao meu redor é gamer. Então, a gente fica meio que com venda nos olhos para responder uma pergunta como essa. A princípio, eu te diria sim, acho que todo público, todo não, mas muito público gaúcho é gamer, mas quando tu vê os resultados finais, tu começa a pensar, será que não tem tanta gente que gosta? Será que a pessoa acaba olhando e acaba não seguindo o teu trabalho? Será que outras pessoas estão enjoadas de escutar o mesmo sotaque, a mesma voz, a mesma coisa e daí acabam te seguindo? Então, tem muita coisa, né? Ou, que é uma coisa que eu sempre notei, eles preferem os grandes do centro do país. Aí que tá, eles preferem, mas será que não tem um movimento para fazer com que São Paulo, olha só, pessoal, São Paulo, São Paulo, tem cinco vezes mais público do que Pernambuco e Porto Alegre que tecnicamente estão empatados ali no ranking de visualizações do canal. Então, às vezes, eu creio que tem esse movimento, que é o pessoal que tá saturado, entre aspas, tá gente? Mas, usar a palavra com aspas, é saturado de sempre a mesma coisa, o mesmo sotaque, o mesmo perfil. então, talvez, isso faça eu crer que a quantidade de pessoas fora de Porto Alegre que acabam seguindo, assistindo, comentando, interagindo comigo, acaba sendo maior do que o natural. E até tem coerência nisso pelo seguinte, pelo menos, eu sou da época do bairrismo. Hoje em dia, nós não temos mais um bairrismo nas redes sociais. Zona Norte, Zona Sul, cara, era um bairrismo dentro do bairro, era uma coisa esquisita, cara. É Inter, é Grêmio, Shimango, Maragato, é, Mezenga, Berdinazzi, era mais ou menos isso. Hoje, eu creio que, cara, o público porto-alegrense precisa abraçar mais os seus instrumentos, precisa não bater no peito e dizer que é daqui, mas precisa também, de certa maneira, ajudar. Porque não adianta, tanto a tia, eu, ou qualquer produtor, ele precisa de engajamento, ele precisa de pessoas, ele precisa de patrocínio, existe isso, essa possibilidade também, que é tão importante para trazer uma tranquilidade, não apenas para mim, para a tia aqui, que está administrando o podcast, mas para muitos outros que procuram esse tipo de coisa que daqui a pouco tu vai olhar um cara super distante e que, nossa, aquele cara é legal e o produto dele é exatamente igual o da tia ou exatamente igual o meu. Certo, meus amores, eu queria agradecer aqui, meu querido Pia, satisfação poder te receber aqui, queria também agradecer aqui ao Puleirama, ao Teatro, em especial, que você deu um espaço aqui para nós. Fantástico espaço, inclusive. Fantástico, né? Fantástico. dá até para fazer... Bora? Um X1? Gente, dá uma... agora eu, Pia, nós vamos fazer um X1, logicamente, vocês não vão saber quem vai ganhar, mas façam suas apostas e coloquem nos comentários aí quem vocês acham que ganhou essa. Um grande beijo para todos, se despeça, meu amor. muito obrigado pelo convite, tanto da tia, quanto do Puleirama. Muito obrigado. De coração, é sempre um enorme prazer estar aqui participando desse produto. E mais do que isso, consumam esse produto. Não só o Porto Alegrense, mas consumam o produto de quem é, por enquanto, pequeno. Um beijo, meus amores, que é o Bate de Estupício e até a próxima. Fui! 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 Se inscreva. Se inscreva.